Tá pra nascer uma disciplina em mestrado e doutorado obrigatória chamada persuasão pra acadêmica. A gente tem que persuadir o tempo inteiro. Eu tenho que persuadir que o meu argumento do artigo é válido. Eu tenho que persuadir que o experimento que eu fiz no laboratório foi bom. Eu tenho que persuadir que minha tese de doutorado merece ser aprovada. Eu tenho que persuadir que o meu projeto de pesquisa é um bom projeto. Eu tenho que persuadir o tempo inteiro no mundo acadêmico. Eu tenho que persuadir vocês agora. E a gente não discute persuasão no mundo acadêmico. E aí sabe o que acontece? Um monte de gente que escreve artigo, mas não retém o leitor. E sabe qual é o problema de você não reter o leitor? Se você não retém o leitor, você tem menos leitura. Meio óbvio. Eu tenho que ler o leitor. Eu tenho que ler o leitor. Obrigado.